E aí galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui ao canal Professor Tech para mais um vídeo. Muito obrigado que você chegou até aqui, que você pesquisou sobre o assunto. E eu já peço para você, deixe aquele joinha, deixe aquele like, tá galera? Deixe um comentário, compartilhe esse vídeo aqui com o seu grupo de Pokémon. Se ainda tem alguém aí na sua cidade que ainda joga Pokémon GO, porque tá difícil, né galera? Tá difícil de jogar e tá difícil de criar conteúdo sobre esse jogo. Mas se você chegou até aqui, por favor, ajuda aí cara, tá? Ajuda aí deixando o seu joinha, que é muito importante aí, para que a gente possa aí continuar tendo ânimo para trazer informações sobre esse jogo. E hoje nós vamos falar sobre o nosso querido The Fit, né? Ainda somos ainda um dos poucos ou talvez o único canal de Pokémon GO no Brasil que fala sobre o The Fit, fala sobre o PokéWalk. E vou trazer aqui informações porque algumas pessoas ainda, não vou dizer muita gente, né? Mas algumas pessoas ainda comentam nos meus vídeos que não tá conseguindo usar o The Fit. Não tá conseguindo usar o The Fit. E eu já dei todas as dicas sobre configurações de bateria, sobre configurações do celular. E hoje eu vou falar um pouco mais aqui sobre o próprio The Fit, tá? Então talvez seja porque você não está entendendo como utilizar o The Fit, porque você sabe que o The Fit mudou, ok? Ele mudou e eu vou mostrar para vocês. Olha só, eu tenho aqui vários ovos, né? De 10 e 12 quilômetros para chocar. Se você me perguntar se eu tô usando The Fit todos os dias, eu vou dizer que não. Não estou usando The Fit todos os dias, por quê? Primeiro porque eu não tô jogando todos os dias, né? O desânimo aí tá grande, não tô jogando todos os dias. E quando eu utilizo um aplicativo para poder usar, para ganhar principalmente doces aqui para o meu Buddy, certo? Que eu tava pegando doces para poder usar todas as borboletinhas. Eu tava usando o PokéWalk. Então eu sempre digo, se você tá querendo ganhar doces, se você tá querendo chocar ovos, você tem dois aplicativos que estão funcionando atualmente, que é o The Fit, tá? E o PokéWalk. Esses dois aqui que eu tenho, olha só. The Fit lá na primeira linha, PokéWalk na terceira linha, ok? Então esses dois estão funcionando, recomendo usar qualquer um dos dois. O The Fit, ele tem uma peculiaridade a mais que eu vou mostrar para vocês agora, olha só. Aqui no The Fit, nós temos aqui o The Fit, tá? Vocês sabem que para utilizar o The Fit, você tem que clicar aqui em anúncio para poder gerar anúncios. Olha só, eu tenho um tempo de atividade aqui de 1044 restante, tá? Para poder utilizar. Você tem que colocar ali o seu e-mail, beleza? De boa. Lembrando que é sempre o mesmo e-mail que você utiliza lá no Pokémon GO, ok? E você sabe que se você clicar aqui em modo sincronização, não está mais funcionando para gerar doces e quilometragem para o Pokémon GO. O que funciona no Pokémon GO é esse modo secreto, tá? Ele já vem dizendo aqui, olha. Algumas aplicações só podem ser depuradas neste modo. Que aplicações são essas? Justamente o Pokémon GO. É tanto que ele dá aqui as quilometragens. 3, 6, 8 e 11 quilômetros, beleza? Lembre sempre de deixar essa quilometragem aqui, olha só. Aqui, ó. Nós sabemos que Pokémon GO são 10 quilômetros por hora. Não pode passar de 10 quilômetros. Então, deixa aqui no 9.9, no 10, que fica de boa, tá? Para garantir. Bom, e qual a peculiaridade que tem aqui no defeat do modo secreto? É esta aqui, ó. Quando você ativa o defeat, abre essa janela aqui, tá? Você pode clicar aqui, ó. Não mostrar essa mensagem novamente, mas eu deixo aqui que é para você poder fazer a leitura. Olha o que está dizendo aqui no modo secreto. Durante o modo secreto, os utilizadores devem, olha só, devem. Segurar uma ligação de rede estável, ou seja, você tem que estar com o seu Wi-Fi bem bacana aí, né? Ou o seu 4G, seu 5G bem bacana. Manter o dispositivo fixo. Não o mova. E é aqui que eu tenho... Vamos falar sobre isso aqui. Bom, gente. Algumas pessoas estão dizendo que estão usando o modo secreto e isso não está funcionando. Pode ser, pode ser justamente por este motivo aqui, tá? Porque você está usando o modo secreto com o celular em movimento. E ele diz muito bem aqui, manter o dispositivo fixo. Teve um inscrito aqui do canal que ele falou, olha, eu não estou conseguindo utilizar o defeat. Eu coloco o defeat para rodar e ele não me dá os doces nem a quilometragem. Só que quando eu boto o defeat para rodar à noite que eu vou dormir, quando amanhece o dia, o defeat funcionou. E é justamente por isso. Por quê? Porque este modo secreto, você tem que se movimentar o menos possível com o celular. De preferência, deixar o celular paradinho em algum canto. Então, utilizar o defeat, quando você estiver no trabalho, você vai deixar o celular ali parado por algum canto, você utiliza o defeat. Então, não mova o celular. Está dizendo bem aqui, manter o dispositivo fixo. Não o mova. Após o fim da contagem decrescente, abra o Google Feed para verificar os dados do treino. Bom, essa parte aqui não precisa abrir o Google Feed, tá? Isso é mais é para registro. Mas essa segunda parte aqui, não mover o celular, isso é fundamental. Algum celular, depende da mecânica do seu celular. Aí você vai ter que verificar o seu celular com o uso do defeat. Por exemplo, o meu celular aqui já contou quilometragem mesmo me movendo. Mas, a melhor opção é deixar o celular paradinho. E diz aqui ainda mais, olha só. Qualquer instabilidade na rede, movimento do dispositivo ou fato de não verificar o Google Feed pode resultar na perda parcial ou total dos dados do treino. Nessa circunstância, a defeat não reembolsa o gasto. Ou seja, ele está dizendo, se você quer utilizar o modo secreto, você tem que deixar o celular paradinho. Tem que deixar o celular quietinho ali para não atrapalhar a sincronização. Então, se você quer usar o defeat, utiliza o defeat quando você não vai mexer no celular. Ah, mas eu quero utilizar o defeat enquanto eu estou jogando. Aí complica. Então, você tem que, você tem que estar dizendo aqui, você tem que mover o celular o mínimo possível. Você ativou o defeat, colocou o celular no bolso, foi fazer uma caminhada, foi fazer uma, sei lá, está andando de bicicleta ou só, principalmente, caminhando, o celular vai estar se mexendo ali. E lembrando que, enquanto você está se mexendo, você não precisa usar o defeat porque a sincronização já é ativada normalmente. Então, galera, utiliza o defeat quando você for usar pouco celular. Porque essa segunda regra aqui é que está fazendo você não receber a quilometragem e não chocar os seus ovos e não ganhar os doces dentro do jogo. Então, mantenha o dispositivo fixo, não o mova, ok? Quanto menos você mexer no celular, mais sincronização correta você vai ter, beleza? Aí você está aqui, sim, concordo, não discordo. Você clica aqui, sim, ele vai começar a carregar, beleza? E olha só, eu coloquei aqui 11km, moto secreto lançado, tem aqui a notificação, tá? Olha só, e você vai esperar, ok? Veja aqui lá o tempo de atividade, meu, reduziu, porque eu utilizei. Então, sempre ativa esses anúncios aqui, beleza? Então, galera, testa aí para ver se você consegue. Veja a diferença. Faz o teste. Utiliza o DeFit com o celular parado. Verifica se vai rodar as quilometragens e a sincronização vai ficar bacana. E utiliza o DeFit com o celular andando, caminhando, fazendo as suas atividades normais. E você vai verificar em qual desses testes a sua sincronização foi melhor feita pelo seu celular e pelo DeFit, beleza? Dentro do jogo. Então, um abraço aí do Professor Tech. Faz o teste aí, volta aqui nos comentários, deixa aí o resultado para que a galera possa saber o que aconteceu, beleza? Então, um abraço. Espero ter ajudado. E até a próxima, se Deus quiser. Fui!